Como você lida com o velho ou novo na sua pesquisa musical? É uma pesquisa bem interessante, porque eu gosto bastante de procurar música antiga, então eu sempre estou buscando som de 2013, 2012, alguns sons de 2010. Eu acho que tem bastante coisa de valor que saiu nesses anos, bastante sonzeiras que são atemporais, então se eu tocar hoje, ela parece que saiu na semana passada, então é uma galera que fez um som bem consistente que vai ser tocado por décadas. Então eu tento mesclar releases novos, que tenham mais a ver com a minha vibe, porque hoje em dia a galera está em outra pegada, é um som um pouco mais acelerado, um som um pouco mais certo, então para certos momentos eu prefiro usar esses releases mais novos, mais pegadões, mais peak time, e aí mesclar com os releases antigos, que tem mais baseline, tem mais groove, o famoso groove liso, então é mais ou menos assim que eu lido nas minhas pesquisas. Tento mesclar esse novo com o velho, mas eu tenho trazido mais coisas antigas do que releases novos, acho que tem, como eu disse, bastante material, então vamos aproveitar aí. Valeu! Tchau!